A Câmara Municipal debateu no último dia 3 de abril os direitos dos autistas, encontro que reuniu médicos, educadores, pais e entidades que atuam na área. O transtorno do espectro autista atinge em média 1% da população. O transtorno do espectro autista é um conjunto de sintomas na área da interação social, da comunicação e do comportamento que acomete o desenvolvimento de crianças muito precocemente. Antes mesmo dos 3 anos de idade elas são acometidas nesse conjunto de sintomas que vai se caracterizar no espectro autista. A síndrome é mais comum em meninos. Os sintomas do autismo devem ser observados pelos pais nos primeiros anos de vida. A partir do desenvolvimento inicial a criança vai tendo prejuízos na interação social, na interação entre pessoas e no interesse em se comunicar ou interagir com as pessoas. Ela tem um comprometimento do desenvolvimento da comunicação verbal e a comunicação não verbal também. E adquire comportamentos típicos e estereotipados onde a criança pode ter comportamentos de balançar o corpo, balançar as mãos, que não tem nenhum significado de interação. Ou para aquelas crianças verbais, interesses muito específicos em assuntos que também não levam a uma promoção da interação social. Em dezembro de 2012 o governo federal sancionou lei que reconheceu o autismo e estabeleceu uma série de direitos que terão de ser aplicados pelas cidades. Nós vereadores, todos os vereadores, através da comissão da pessoa idosa e a pessoa com deficiência, nós estamos fazendo vários tipos de trabalho de conscientização primeiramente, para que depois nós possamos vir aqui para a Câmara reivindicar os direitos. Então cabe a nós vereadores fazer com que esta lei federal seja aplicada em São José dos Campos, mas também fiscalizar para que esta lei não fique apenas na conscientização e no papel. O atendimento da criança com transtorno do espectro autista é oferecido na rede de saúde e educação de São José dos Campos. A rede municipal já tem a educação especial desde 1989. Essa política foi evoluindo e hoje nós já temos uma história acumulada. Nessa gestão nós queremos ampliar cada vez mais a formação dos professores. O governo federal lançou uma cartilha esta semana para atender a questão da formação para o atendimento aos autistas. Nós também vamos fazer uma parceria com o governo federal para identificar as crianças que recebem o benefício de prestação continuada, que são deficientes, porque é um benefício assistencial, e que nós vamos identificar aquelas que estão fora da escola para trazê-las para a escola. Nós estamos também trabalhando a ampliação com as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência para a gente ampliar o atendimento. Aí vai ter um atendimento no período regular e no período de contraturno ser atendido pela entidade. Isso permite também, com o financiamento do governo federal, são ações que vão cada vez mais acolher e dar condições para que essas crianças se desenvolvam no seu processo educacional. Até o final de maio, a Secretaria de Educação deve concluir um censo escolar que vai identificar o número de estudantes com algum tipo de deficiência na rede.